Confirmado o The Journey Parte 2! Pois é, o que muita gente aí estava esperando ainda nesse FIFA 17, que tivéssemos uma continuação do The Journey, não vai acontecer, pessoal. Por quê? Porque o FIFA 18 já está se organizando para ter um novo The Journey que vai ser ainda muito mais complexo. Segundo o Andrew Wilson, o CEO da EA Sports, o The Journey Parte 2 vai ser muito mais complexo, vai envolver muito mais personagens, vai ter novos personagens para a gente conversar, dialogar, para ambientar a nossa história. Vai ser um modo também muito mais longo, o que é o que todo mundo espera, que seja um modo com muito mais cutscenes, com muito mais coisas para fazer, já que nesse FIFA 17 não teremos outro The Journey. Infelizmente, é o que nós chegamos à conclusão, mas no FIFA 18 teremos aí sim a Parte 2 e um jogo muito mais bacana. Eu já trouxe para vocês que o FIFA 17 terá gráficos melhores, FIFA 18, perdão, terá gráficos melhores que o 17, então imagine como vai ser esse The Journey com o Alex Hunter aí, com certeza defendendo a seleção inglesa e tendo aí outros desafios na sua vida. Com certeza já fica o hype para o próximo The Journey, mas fica aqui a decepção por não termos um The Journey ainda nesse FIFA 17, uma continuação e também por sabermos que não vamos ter o nosso modo com a nossa carreira estilo The Journey, o nosso modo com a nossa face no estilo The Journey. Isso é bem mais complexo, quem sabe aí para um futuro mais distante, ou quem sabe a EA Sports pare de patifaria e adicione de novo o Game Face, para a gente pelo menos ter um modo carreira normal no FIFA 17, que nem nós tínhamos no 16, no 15, enfim, realmente isso faz falta. E aí, digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia. Para mais conteúdo de PS e FIFA, se inscreve no canal, tamo junto! e aí e aí e aí e aí e aí E aí